Qual que são os bonecos que dão AP e não sei o que, e qual que são os... Ah, de novo, mano. Faz tempo que eu não jogo. Tá sem o bagulho na Blacklist. Tá aqui. Pô, mano. A Yatesinho de novo? Isso eu não sei, mano. Ah, agora jogar eu sei. Pode ir, tira. O... Ryan, Ryan Hayes tá perguntando qual o level máximo. Mano, eu nunca vi ninguém mais do que mil, não. Acho que talvez pode ser mil, mas eu acho que ele tem level infinito. Você viu alguém já no mil? O máximo que eu vejo é 130, 150. É, não, então. É isso que eu tô falando. Eu nunca vi ninguém acima do que mil. Não, mentira, eu vi 230. Eu vi um cara de nível 230, já. Um gringo jogando. Não vi ninguém, não. Nada, não. Hoje eu vou imitar de IK, hein? Bora lá, então. Se você continuar na partida, já vai ser uma vitória pra gente. Pô, o da hora do LOL, mano, é que, tipo... Tem muito boneco, tá ligado? Deve ter uns 100 bonecos agora. Boneco? É, esses bonequinhas aí. Gente, não tem mais como chamar ninguém. Tá fechado a pari com 5 já. Vou chamar pra ir esperando. Aprender a jogar com todos esses bonecos? Mano, então. Cada um faz coisas totalmente diferentes, tá ligado? Um do outro. Não tem nada igual. Ah, mano. Mentira que o jogo que vai ser de novo. Tomando piru, velho. Não. Desista. Vai pagar um zão, Lipão. Ah, mano. É, ele merda, mano. Eu tô reiniciando o PC. Eu tô reiniciando o PC. Valeu, Green. Boa noite, querido. Muito obrigado aí por ter assistido a live. É nóis. Que merda, mano. Eu era nem impressionado. Que merda. Que merda. Que merda, velho. Que merda, mano. Que merda. Por isso que ele não tá virando pirata. Pra virar pirata, você tem que falar que merda. Que merda. Aí, Lipão. Tá melhorando. Treina aí. Ô, Lipão. Mas o que que tá dando? Tá dando crash no jogo, querido? Não, agora o meu jogo fechou sozinho, assim. Do nada. Eu acho, na real, assim, que você precisava reiniciar o seu PC. Eu também, ó. Aconteceu isso com você? Não, mas normalmente quando acontece isso, é isso. Tipo, é algum... Você tem que verificar se o seu Molden tá conectando a tomada e reiniciar o PC. Não, não. O Molden é a alvileira. O do Lipão, é... Não, sabe por que, Lipão? Porque, às vezes, tipo assim, o meu PC, às vezes, faz referência a alguma memória. E aquele trecho da memória bugou, tá ligado? Uhum. Eu vou reiniciar aqui, rapidinho. Um segundo de volta. Beleza, aqui. Caralho, como é que fez o inimigo já, mano? Carrinho. Cara, faz tempo que eu não jogo os Twitch, velho. Por onde entra aqui, o Drizzy? Eu sei que tô destruindo a cam... 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 Deve entrar por aqui mesmo, querido. Plantando carga de demolição. Um... Little... Tem alguém? Eu vou voltar para o Centro 3M. Não tem uma bicicleta de bordo. Onde você tá, o Drizzy? Eu tô ali, eu tô chutando o carrinho. Não, eu sei, mas onde tá o seu carrinho? Tá lá no objetivo. Tem alguém nessa escada aqui? Não, pode descer. Tem um cara aqui, ó. O único cara que pode ser uma ameaça tá lá, ó. Peraí. Ah, não, velho. Tomei marotada. Tomar no... Ele saiu de lá. Peraí, vilana, que eu vou ver para onde ele foi. Matei. Caralho, tomei mal cuidado. Mandei o carrinho, olhei. Tem alguém mais aí, o Drizzy? Tem um cara amarrotada aí. Chama a berinjela e mata as pessoas por trás. Eu ficaria preocupado. Ó, tá bonito ver o Vilhena e o Drizzy jogando junto aí no teamwork. Ó o buraco no chão, hein, meu Vilhena. O Drizzy, Vilhena, cuidado. Eu vi, eu vi, eu vi. Tem cara, ele tá morto? É cadáver, é cadáver. André Rodrigues, você pode ver tantos vídeos nessa live, querida. Vou ficar muito feliz em todas as situações. Vou ver se vai funcionar agora aqui. Onde o cara tá? Onde o cara tá, Dess? Só falta um, só falta um. Ai, ai, ai. Nas costas do cara que morreu ali, Vilhena. É o cara que tá amarrotado. Aí, ó, pega a direita, direita, Vilhena. Direita, direita, direita. Ele tá pra sua direita, ele tá aí, ó. Ele tá aí mesmo. Só que não dá pra saber de onde ele vai vir. Ele tá vindo daí, velho. Fica sempre, tipo, não corre não. Fica sempre cuidado. Não põe laser na arma não, mano. O laser te entrega na tua posição. Aparece o risco no ar, a bolinha e tal. Ele vai vir daí, ele vai vir daí mesmo. Dá essa esquerda aí, ó. Isso. Aqui, esquerda, esquerda. Aqui? É. É, se movimenta, Vilhena. Vai mirando, tem que achar ele. Ou vai lá dominar o objetivo, né. É uma opção também que você tem. Olha, ele matou o cara daí, é. Hum, refém é foda. Ó, ele tava aí nesse corredor na direita. Ali onde você mirou mesmo. Aqui? Passa por esse buraco aí, mano. Passa por esse buraco. Ele me matou lá. Ele me matou aí, ó. Ele me matou aí. Ele tava na cozinha. Aí vai ter uma porta. Você tá mirando na esquerda, tem uma porta. Aí vai ter uma porta aí. 40 segundos, Vilhena. Não sei onde ele tá, velho. Não conheço o mapa, mano. Então volta lá, Vilhena. Volta lá, volta lá, volta lá. Tenta pegar, tenta ir lá pro refém. Vai mirando, vai mirando, não vai babando não. Vai nessa porta aí, vai mirando. O refém tá aí na tua esquerda. Ele tá aqui. Possivelmente. Já na direita. Tá aqui ou o que? Não dá pra saber. Tá na direita, Vilhena. Ele matou na direita. Não dá pra saber se ele entrou no bagulho. Ó, tá atrás, tá atrás. Tá na esquerda, tá na esquerda. Aí, ó. Tá aí dentro. Tá aí, tá aí. Vai mirando, vai mirando. Ai, filho da puta. Nossos aliados foram eliminados. Não dá pra rushar assim, não, Vilhena. Tem que ser sempre mirando, mano. Dá um sprint, ele demora muito. Eu vou puxar a arma, né? Aqui, conheço um bobão. Entrou. Deu as costas pro cara. Eu não conheço o mapa, mano. Fico muito perdido, velho. Não sei pra onde olhar. Tem que jogar horrores ainda. O Vilhena ficou defendendo aqui o LOL. Tá geral falando que LOL é jogo de viado. É mesmo. O LOL é da hora, mano. Eu também não jogo mais, não. Mas poder jogar vai dar legal. Por que não é só tem quatro, né? Pra dificultar mais? O Lepão peidou. É, meu PC. Na verdade, o meu jogo aqui rodou. Ai, estou falando. Pior que me sei o PC. Minha jogada vai funcionar. Eu tô achando que não é split, hein, mano. O que é split, querido? Odei esse mapa, velho. Eu também, botif. A Proge dá pra comprar com 600 créditos. Mas como ganha esse? O crédito é o cash do jogo, mano. Tem que comprar com dinheiro real. Ou você compra o zion-pé do jogo e ganha a Proge e o Buddy. E as outras DLC caírem também. Ganham uma vez. Vale a pena esse zion-pé. É, eu tenho a intenção, mano. Oi, Stere. O pessoal aqui tá perguntando por que boquete. Ah, foi aquela piada lá. Boquete? Ah, piadinha de chupar o peru dos amiguinhos, né? Entendi. Ah, aquela piada dos trolls da sala. Não pode falar. Ah, peru! Ah, peru! Repondo carregadores! Gosta de pinto. Ela vem de onde aqui? De todos os lados. Eu sempre venho de todos os lados. Eles spawnam cada vez em um lugar diferente. Atrás, 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 atrás. Não dá caralho, não dá caralho. Não dá caralho, não dá caralho. Não dá caralho, não dá caralho. Ah, não é possível isso. Não é possível isso. Filha da puta, como ele sabia que eu tava ali, velho? Aonde, P.T? Caralho, dá essa portinha aqui, do lado. Mano, ele chegou varando, velho. Eu não faço ideia de como ele sabia que eu tava ali. Ai, fodeu! 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 Qual portinha? Qual portinha? Essa aqui? Dali, ó. Ah, tem essa aí também, mano. Ah, vai tomar no cu! Ótimo, velho. Em cima, vai vir em cima de você aí, Vilhena. Em cima, é. Tem... Cuidado que pode vir ali onde é pra mim. Tocca aí, Vilhena. Pode, tá entrando em cima de você. Entrou já, em cima de você. Aí, fica mirado no refém. O buraco lá tá aberto, hein, sério. Eu tô termo mais cheio de baixo. Ah. Mano, como é que o cara sabia que tava ali, Tia? Não é possível. Tá vindo aqui. Tá descendo escada, tá descendo escada, Vilhena. Galera, lembrando que se você tá assistindo pelo seu celular, é melhor você assistir a live pelo aplicativo da Azubo. Baixa ele, é realmente muito bom, mano. Vira e mexe, eu assisto live por ele, porque é bem melhor assistir live pelo aplicativo. Ele é de graça e tal. Caiu lá em cima, caiu na minha trap lá em cima. Foi estéreo. Vilhena, subi nesse cara aí, tem um cara caído. Vai mirando lá, que você pega ele. Cai na minha trap. Vai mirando, vai mirando. Ele tá aí, ó. Deve tá nessa coisa. Aí, é nas costas. Boa. Aí, o cara é caído aí, ó. Não tô direito, Vilhena. Traz de você, Vilhena. Aí, ó. Aonde, mano? Ele tá nessa portinha. Não tem que detectar se continuar nessa zona. Ele entrou pelas costas. Ele entrou lá por baixo, estéreo. Pela, pela... Pra aquele fundinho. Vou tá tomando tiro lá de trás, hein. É. É, então, é aquele cara daquela hora, hein. Aí, aí. No cara, vai, 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 vai. Boa, Vilhena. Ele derrubou? Tá aí do seu lado, tá aí do seu... Aí, 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 estéreo, aí, estéreo. Não, embaixo, estéreo. Embaixo, 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 embaixo. Porra, Vilhena, mandou bem, zão. Mas aí, a gente depende do estéreo. É foda. É, eu não escutei o cara, mano. Não, entendi. Não tinha o que fazer, não. Mano, o cara tava com refém, mano. Não, mandou bem, mandou bem. Eu vou de martelão, que agora faz essa aqui, o cuzão. Eu vou de buck, porque eu quero brincar um pouquinho. Eu vou com esse boneco, o que eu abri agora? Eu nem sei o que esse boneco faz. Gente, pra fazer aqui o do martelão, tem que ser em bomba, mano. Pra fazer aquele mesmo que é a milagre, hoje vai dar certo. Não, mas não deu certo, velho. Spike lá, porra, é bugado. Não, mas vai dar. Não, mas hoje vai dar. Ontem, o cara tava de capacete. Mano, eu tô de fuse, mas eu não gosto de escudo, não. Eu peguei outro bagulho, a arminha. É, mas eu tava com o fuse pra não matar o refém. Mas soltar a bomba dentro do refém, se você matar ele, a gente perde. Como é que é a bomba dele? Não uso especial dele, não. Esse bagulho, ele solta um monte de granada, através da parede. Você coloca o bagulho na parede, ele solta do outro lado um monte de granada. Tá. Precisamos encontrar o refém. O refém morre. Eu tô jogando uma casual aqui, pra ver se... Não vai bugar o jogo. Não vai bugar o jogo. Boa. É. Caralho, já, Charlie? É rápido mesmo, hein? Nem entrei na casinha. Esse é um pica mesmo, gente. Aí, não vai bugar. Bosta, show. Nossa, meus viewers tão muito bugados hoje. Eles ficam 1100, aí vão pra 1700. Aí vem pra 1100 de novo. Tá, tá bugado mesmo. Desde ontem... Ontem, tipo, atualizava no celular e aí sumiu no PC. Depois, no PC atualizava, no... O celular desatualizava. Ah, para de mentir, seu vagabundo. Nossa, que grosso. Caralho, olha sério, mano. Você vai tomar no cu, sério. Obrigado, Lipão. Pode pagar. Caralho, cadê o piru, ô... O Lipão, já é no cu já, mano? Não tem mais piru, não? É que aí eu já tô nervoso, já, mano. Você fica nervoso, já é no cu, não. Quando você tá normal, eu tô piru. Quando tá nervoso, eu tô no cu. É isso mesmo. É verdade. Viadão. Eu tô mal no piru, Driesa, também. Tô falando que eu fui avistado, velho. Alguma câmera. Eu tô mal no piru mesmo, velho. Eu não consigo quebrar, Driesa. Eu tô com raiva de vocês também, mano. Vou matar todo mundo. Por isso que você tá virando pirata? Mano, será que se eu colocar a bomba no teto, dá pra ir? Dá bosta? Depende, mano. Ah, não. O cluster sim, o cluster sim. Não põe, não põe perto do refém essa porra, mano. Não dá refém, nem usa essa merda. Refém essa amarelinha aqui? É. Ah, puta, eu quero o do. Fala isso do refém. Cujão. É, vai marotar em mim? Vai marotar em cima do marotador, cuzão. Matei dois já aqui. Fica logo o caralho. Uma viadagem. Com o Killer Rose. Opa, três. Caralho, mano. Tô jogando muito de bug. Socorro. Tá porra. Boa, amiguinho. Embaixo. Embaixo, tá? Puxa, puxa o refém. Puxa o refém. Puxa o refém. Puxa o refém. Corre, corre, corre. Eu tô de olho na escada aqui. Vai, 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 vai. Eu fui marcado, bosta. Vocês estão indo em direção ao cara, mano. Porra. Mano, matei quantos nessa? Tio. Os aliados venceram. Two pills in the highway, nega, fuck that. Aí, galera. Por que que isso aqui é a melhor live do Brasil? Porque eu mato um fones. O Patife pega muito no pé do estéreo. Por que que você pega muito no pé do estéreo, Patife? Porque ele é meu estagiário. É o Drizzy que pega, mano. É o Drizzy que pega. O Patife não fala nada. Eu não. Eu tenho que ficar tentado pra pegar o teu pé, mano. Ô, estéreo. Para de puxar o saco do Drizzy aí. Fala que eu também enche o seu saco. É, me bola, velho. Eu te defendo e você fica defendendo o Drizzy aí? Não, eu quero ser o cara. Até chamar de invejoso ele chama. Não, até chamar de invejoso ele tá chamando agora só porque eu chamo também. Ô, porque você me chama. Eu não falei que você... Minha fumaça afeta vocês? Smoke, sim. E mata refém também. E mata refém. Para manter o refém em segurança, fortifique a sala. Eu só vou te falar uma coisa, Drizzy. Quem fala é quem é. Desculpa. Eu não entendi isso aí, não. Só não pode ser mané. Quem fala é quem é. O outro tamanho dele, o Estenha Galvão. Não, quem fala é quem é. Ele que se foda. Ele que se foda. Não, quem fala é quem é. Nunca dê um like no meu vídeo. Vixi. O Patife já deu, o Lipão já deu. O Patife fez a tatuagem, galera. Eu vou quinta-feira no tatuador, mas eu ainda não vou fazer a tatuagem do milhão, não. Tô correndo atrás da tatuagem do milhão, hein. Porra essa, amigo. Eu vi. Eu vi. Não mais acho que não. Ei, Drizzy, olha aqui. Olha que você é ridícula. Vem aqui, faz comigo. Vem cá, vi você também, estéreo. Para de ser invejoso. Suruba, suruba. Suruba, suruba. Não, vou fazer não é feio. Suruba, não é feio. Vai, vai, vai. Não é feio, não é feio. Vai, 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 vai. Eu fui marcado, vai. Chega. Foda-se. Esse Patife é uma bichona. Eu imagino o cara com a câmera. Ele passou com a câmera, está três caras estuprando reféns. Dentro, dentro. Está aonde? Aqui, ó. Ah, não. Tira a cara, tira a cara. Galena, se você apertar Z, para o sol, faz uma marcação. Para a gente saber de onde é. Dentro. Tem carrinho aqui dentro. Boa, estéreo. Nosso lugar é muito horroroso, velho, de defender. Vai tomar no cu. Pior que do iate, esse aqui é o melhor, mano. Não, não é não. Eu prefiro muito cassino. O cassino é o melhor dessa ponta. Não tem janela. Tem um carrinho ali, ó. Tem um carrinho ali, ó. Não, hein, mano. Vai caindo na minha trama. Fui avistado, gente. Carrinho ali. Atrás, Patife, atrás. Aí. Ah, vai tomar no cu. Eu estava marcado. Eu estava marcado. Não tinha o que fazer. Porque eu brilhei de buck, não. O último eu sofri de dock nessa parte de verinho. Vai, põe a cabecinha. Cair, cair, cair. Cair. Boa, Virena. Que tiro, viado. Eu juro que é só a cabecinha, querido. É só a cabecinha. Vai. Está estourando a janela aqui em cima. Está estourando a janela ali em cima. Eu só queria a cabecinha, tio. Deve estar aí, ó. Deve estar essa portinha do seu lado aí, mano. Da esquerda ou da direita? Da esquerda ou da estéreo, ali. Ali, ó. Não é? Ah, ele está na direita, mano. Que direita? Como assim? Ele está lá da direita. Ele matou do outro lado. Não, eu falei da esquerda do estéreo. Eu não falei da esquerda da porta. Volta, 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 está. Não, mano. É do outro lado, gente. Volta, está. É na porta, está. O que você está mirando para esse canto aí? Não é na porta, não, mano. Não, não é aí. É na direita, mano. É na direita. Do outro lado da porta. Do outro lado. Onde está a porta do caminho, mano? Fica aí. Fica olhando para a porta aí. Vem, foda-se. É aquela porra de adarmo da Twitch ainda. Triso, por que a estéreo é tão mala? É, é estéreo mesmo, gente. Perguntou para reclamar que a gente não foi ele assim. É, culpa é nossa. O que? Foi a gente que deixou você assim. Babaca. Oh, tem uma bomba minha aqui na escada. Toda a câmera tem. Patrícia, meu professor de geografia é igual a você. Você anda fazendo bico. Olha, Carlos, Augusto 19. Se eu fosse fazer um bico de professor, não ia ser de geografia. Ah, vem fazer um biquinho aqui no meu pau. Viadão. Mano. É o carrinho. É o carrinho aí, mano. É o carrinho aí, velho. Tem que achar, né, querido? Não. Cuidado aí. Viadão. Ah, eu vi, mano. É de cima, né? É de cima. É de cima. É de cima, é de cima na escada, é de cima na escada. É de cima na escada, é de cima na escada aí. Boa, Vilhena. Boa, cara. Ah, caiu na minha trap. Boa, time. Boa, caralho. Eu só usei a bombinha que eu tinha deixado ali, mano. Boa, não. Boa, boa, boa. Caiu na minha te-gap. Vamos ganhar essa porra, cuzão. Vamos, time. Espero que seja ataque. Pelo amor de Deus, defender esse mapa. Ah, aí, caralho. Defender esse mapa é um inferno, velho. Vai se foder. Uff. Ah, eu só tenho aquela classezinha do Fuse lá. As outras estão usando. Pô, você vai Fuse, meu. Foi eu que matei o cara? Matei, quantos tatuagens você tem? Tenho... Mas ele correu do lado, minha fumaça? Não, ele veio do outro lado, ele deu a volta. Cruz, bíceps, átomo no peito, na teta aqui, ó, no mamilinho. E eu tenho uma estrela de Davi na panturrilha. Então, são quatro. É necessário encontrar o refém. E o meu nome, Pati? O que você vai fazer? Opa, não comenta o que eu tenho no meu bombom direito aqui. Isso é segredo. Você viu, Drezinho ou BR. Ai, por isso que eu sempre peço pra você voltar, porque senão essa tatuagem fica sem sentido. Ô, eu tô conhecendo esse mapa do Yacht aqui já, hein, mano. Também? Só caiu essa porra? É, que merda, hein. Que merda, hein, tem uns mapas aí. Mas aí, pelo menos, o primeiro mapa já tá sendo construído. Sim, não, não, isso é bom, isso é bom. Já tá manjando, já tá conseguindo se locomover. Valeu, G7. Boa noite, querido. G7, o famoso pico. Eita, eita. O Pati vai ser tão fácil também, mano. É por tenta pular ali e cair nesse vão maldito. E cai na escada infinita. Ah, invisível. Errou! É refém de novo? É. Sim senhor, é no mesmo lugar daquela hora. Não, no mesmo lugar do primeiro round. Não, não. É lá no bar, lá no manchonete. É lá onde você morreu perto, você entrou babando naquela hora lá. Opa, quem quebrou de mel aí? Pô, era pra ter ido de martelo. Não, Drizzy. Vamos ganhar, pelo amor de Deus. Eu desisto de jogar o Airbus. Não, mas... Por que, Lipão? Crashou? Eu só tô morrendo. Ah, Lipão, você tem que parar de chorar, eu acho. Depois que você reiniciou, parou, Lipão? Tá de boa aqui. Posso usar o barco de refém especial? Qual especial, querido? Ahn... Não, não, em cima do refém não. Em cima do refém não. Em lugares de... Estante sem... Ó, tá embaixo da gente aqui, tá no andar de baixo, velho. Nossa, foda então, cadê a zona? Não dá pra usar. Ahn... Tô goxa. Matei o otário marotano, filha da puta. Sai daí, Pati. Sai daí, Pati. Vou estupar ele. Ó, tem um cara atrás do refém. Tem um cara na frente do refém. Não, eu já matei já, eu vi, né? Vai acabar perfeito com vocês, hein? Já. Mano, tem duas na tensão, tem duas na tensão, é forte. Matei mais um, matei um do lado ali. Derrubei ele, derrubei ele e caiu, mas acho que é dock. Tô indo, tô indo, fica de olho aí, fica de olho aí. Vê se não é dock. Não, não é dock não, ele tá caído aqui na minha frente. Ele tá caído aqui na minha frente. Vai ser descer, mano. Tô na arame. Ah, que Deus anjo. Eu sou sobrevivente. Tô aqui. Levanta, 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 vai, vai, vai. Aê, porra! Meu querido, galera, é útil. Filha da puta, filha da puta! Nossa, só deu ter matado esse berinjela, eu tô muito feliz. Chupa a berinjela, cuzão. Bom game, valeu. Valeu, Luca, pelé, que é nóis, né? Pelo menos não fiquei em último. Não é estéreo? É. Porra, eu tô em terceiro com... Tô cansado de ser humilhado, é isso que eu tô cansado. Vira pirata, hein?